Vamos lá, então, né, velho? O que é que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que pegar bagulho branco? Enfim, não sei, preciso pegar alguma coisa branca. Esse aqui é branco. Ah, não, esse é peixe. Hum. Eu acho que aqui não tem nada branco, eu acho. Opa, menina. Ela mora embaixo de uma tartaruga. Você está se expondo demais. Não sabemos se ela é confiável. Ela não tentou nos matar. Ainda. É verdade. Esse aqui é branco. Onde foi que ele enfiou isso? A flor de agrião, ótimo. Pegou a raiz vermelha também? O garoto está procurando. Ele pode precisar de ajuda. O ungüento não é nada sem os dois ingredientes. Hum. Caralho, viu, Atreus? Cadê esse menino? Ele precisa mesmo. Isso ajuda? Deixei cair. Quando eu estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. É verdade. Vou tomar mais cuidado agora. Alho? Alho? É isso mesmo Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem Preciso retribuir Ei Ei Essa marca o tornará Invisível Pra quem quiser dificultar sua jornada Que nojo, garota Tem um atalho abaixo da casa Pra sair do bosque em segurança Desçam por aqui E sigam em direção à luz do dia Vamos te ver de novo Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Vamos, garoto Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha É só usar o barco Espere Leve isso Você pode usar isso pra se orientar e navegar pelo mundo Sempre vai conduzir até seus objetivos Paralho, velho Eu tô bocejando muito Pesadelo Que é da puta Tá normalmente de ir pra lá Prepare-se Pra lá Nojo Opa Olha, tem um baú ali WTF É nada, pô Tá tranquilo Ah Ah, tá Não toque na água Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo? Não Tá tudo escuro Então não toque na água Mas pô, mas essa água é rasinha, pô Ah, tem mais Que bom Água Acho que aquele baú não dá pra pegar agora, né Ou dá Eu acho que não Ainda tem esse bagulho aqui, não faço ideia do que é, porque eu não lembro A água, a parte da água Tem um acréscimo de saúde Opa, dá pra pôr coisa aqui Dá nada Eu nem tenho Ah, bacana, não tem nada aqui Beleza, então Agora a gente chega rápido à montanha Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta Ou da minha própria cama Estar doente não era culpa sua Ah, eu sei Só quis dizer que isso é legal O que acha, menina? Que bacana Que legal Ah é, eu tenho uma bússola agora, né Agora assim tá melhor Nossa senhora Nossa senhora, o lag Meu Deus do céu Nossa, velho Não sente o cheiro Se o mar tem esse cheiro É um lugar bem fedido O mar é salgado Olha só É o Thor Thor O deus do Thor Isso? Não achei que prestasse atenção Quando a mamãe falava dos deuses Às vezes Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah Esse parece o Baldo Baldo Um deus a Exir Filho de Odin e Fri E Odin o rei Isso aí Por que a pergunta? Tem runas ali No peito dele Mas não consigo entender bem Agora tá muito lag, velho Caralho Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Jogar nossas armas na água Acho que pra você Isso não é problema Você vai jogar O machado não voltou É, ficou de noite A cobra Fique calmo, garoto Meu dor É incrível Isso, bola? Sim A mamãe disse que é ganso O que está falando? Eu não sei Caralho, pica Ah, ralho? Nossa senhora 15 fps Olha só Tá bom Fica Cara, otário, mano A gente corrigiu A pilha de pedras ali Com a chave de Yggdrasil Vocês podem abrir uma porta mágica Pros galhos da árvore do mundo Um atalho entre reinos Se encontrarem alguma por aí Usem pra voltar pra cá rápido Mas o sentido é único Direto pra cá e mais nada E em nenhuma hipótese Nunca Nunca Nunquinha mesmo Mas nunca se joguem da beira A não ser que queiram morrer Bom, não tem por que a gente querer isso O que vai ser dessa vez? Pode querer A alimã tem efeito único Que podem ajudar em combate Eles podem ser aprimorados Ah, tá Símbolo da astúcia Não conta, ó Nossa senhora, velho Isso dá coisa Mas perde um monte Mano Olha isso Perde oito de força Outra Pode equipar pomos na sua arma Cada pomo melhora atributos Esse aqui melhora só Hum, isso é bom E carga quatro Um único Eu tenho um zero De única, mano Único, na verdade Calma, eu consigo Não Não Caralho, calma aí Tá, eu só tenho que equipar um Eu tenho que equipar um Ah, pega essa porra aqui, velho Vamos ver qual é essa pedra Ah, legal Tá, mas eu vou em algum lugar aqui Calma aí Que eu não Porque eu não trabalho mais com aquela Anta dos infernos Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim E vice-versa A única solução Foi dividir a marca no meio Metade pra cada um Que é, quer um abraço? Se manda Desculpa Ah, velho Isso aqui é bom Hs Headshot Ah, parceiro Você vai dar tanta machadada E aí Tão esperando minhas palavras sábias? Com certeza A gente fala que o jogo cansa, tá? Não é igual o God Antigo Tô ligada, mano Nossa senhora, velho Mas esses FPS Tá me dando uma puta broxada, mano Na moral Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? O que é isso? Uma trompa A ponta é aqui A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar Bom, apertamos todos os botões E puxamos todas as alavancas que encontramos Coisas com efeitos previsíveis Não, isso é diferente Precisamos melhorar seus instintos É, menino Tá preparado? Porra nenhuma Pelo amor de Deus, velho A Trioz ganhou confiança em combate Ajudar a Kratos Só as técnicas Tá Beleza, filha da puta explode Olha aí Olha aí Puta que pariu Agora a minha vida não enche tudo, mano Porque eu tô muito foda Não conheço essas ruas Ou a cifra Eu posso até entender A cifra Ixi Maria É isso? E a cobra Que tava aqui, velho Ainda não consigo ler Ah tá Ah não, foi aberto Tá aqui, Yoroto Mais um Olha, é a serpente do mundo Ele é muito maior do que eu pensei Ah, olha Ele mordeu o Thor Ou vai morder Eu acho Beleza O que é isso? Que cheiro horrível Veneno Nada Ah tá Dá pra atacar, meu machado Caralho Caralho, que legal Isso, eu quero travar mais Calma aí Agora eu vou ter que ficar Nossa senhora A massinha E mesmo assim Tá travando, mano Parece que tá caindo, velho Vai matar o P Pera a frente Pera a frente Sim Sim Mas na porra do coração Ficar na frente Do chat, velho Quanta neblina aqui Outro anão Vamos Não Não Ele não importa Com licença Mas Como você arrumou Esse machado Não é da sua conta Eu Não vou discordar disso Mas Eu conheço essa lâmina É das nossas Mas Mas não era pra você Saia da frente Não dá Fizemos pra uma mulher Que eu é Bom Eu gosto muito E Eu acharia bem Desagradável Se você tivesse feito Alguma coisa com ela Era da minha mãe Deixou pro meu pai Antes de morrer Oh noz A Faye morreu Eu sinto muito por isso Era uma grande guerreira E uma boa pessoa Tá bom Eu Vou fazer melhorias No machado Mas Ninguém te pediu Bom É verdade Mas a sua mãe Faria a questão Que eu desse um jeito No vandalismo Cometido contra o machado Dela pelo Meu Irmão Sabia Você é irmão do Brock É a outra metade da marca Aquele azul É seu irmão? É Mas meu talento É muito superior É sério Juro pro Freya Não desfaça nada Só melhore o que foi feito Tá Mas você pode Pode colocar ele ali Não Nojento Tá bom então Eu vou Eu vou só Isso é sangue seco? O que você tava fazendo? Ah, isso Eu chamo de Move céu Na montanha Tem um monte De recursos Raros E depois de pegar Eu preciso trazer Tudo pra baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho Vamos começar Pedra de ressurreição Simples Simples Ah tá O simples Vai me reviver Mas com pouca saúde Cheio de frescurinha Né, velho? Tá Meu nome de gente Como Ah, eu não vou pegar Essa porra Velho Velho Olha isso Eu perco 6 de defesa Minha defesa é 20 Eu perco 12 de sorte Minha sorte é 30 Pô, eu perco muita coisa Eu não vou fazer melhoria Nessa merda Não O que ele falou Eu não ouvi Pronto, pai Cuidado com ele Mano, caralho Pô, que bicho chato Velho Nossa senhora Eu perdi toda a minha vida Mano Tomar no cu Que porra é essa? Tem baú aqui Se quiser Aí tem Vou ver um negócio ali Que parece um 3 É esse, não é não? Não é ao contrário Caralho Ah não Esse tem Esse eu sei que tem Tem esse B também Ué E esse B Falta Ah não Ah não É o B Ao contrário Cadê o outro? Onde está Ah Ah, esse é o 3 O 3 O 3 ao contrário Ah não Aquele lá Era o B Né Esse Enfim Mas ainda bem que não mexeu ali Aqui no baú